Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje dia 7 de janeiro de 2021, 17 horas e 36 minutos horário local, 18 horas e 36 minutos horário de Brasília. Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso programa Giro, programa no alvo aliás, o Giro é de manhã. Pessoal, essa é a nossa análise diária, meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para participar do grupo fechado, imersões e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Lembrando, não sou na lista de valores imobiliários, nenhum estudo aqui vincula qualquer tipo de recomendação ou indicação de compra ou venda de ativos de valores imobiliários, tudo bem? Maravilha, maravilha, maravilha? Então, vamos lá. Pessoal, seguinte, começando ali pelo nosso EWZ, em alta de 1.45, Luciano, nossa bolsa que subiu forte pra caramba, por que lá fora não subiu tão forte? Por conta do dólar. Hoje foi aquele dia que eu não fiz nada, mas por que eu não fiz nada hoje? Porque na hora que eu vi de manhã, eu já tive alguns compromissos de manhã, aí vim pra bolsa, aí eu vi índice subindo, dólar subindo, taxa de juros subindo, Ibovespa subindo, ouro subindo, petróleo subindo. Sabe o que você faz no dia 10? Não faz nada, cara. Não faz nada, porque a probabilidade de você se ferrar em alguma ponta é gigante, entendeu? Eu gosto muito de correlação. Eu gosto muito de correlação. Então, taxa de juros pra cima, dólar pra cima, índice pra baixo e tudo mais. Hoje o mercado falou, tô nem aí pra correlação e foi que nem um cavalo grave. Então, hoje o dia de comprar tudo, né? Mas, realmente, eu preferi não fazer nada hoje, né? Porque só nas análises mesmo, fazendo ali os estudos, etc. Mas é isso aí. Então, o EWZ no diário, de lado, tá? O S&P indo como se não houvesse um amanhã. Pra cima tem alvo lá nos 3948. Dow Jones, cadê o... Opa, o SP500 aqui, ó. O SP500 passou do 1613784, tem alvo no 3820. Dow Jones bateu no 200 de fibra de novo, deixou uma certa sombra superior, mas nada demais. Pra cima ainda tem 31684, tá? Nasdaq em alta de 2,59%. Alta forte, nova máxima histórica na Nasdaq. E pra cima, 13393. O VIX caiu mais forte, 10% de queda, tá vindo testar de novo a LTA por ali. O dólar em alta. Ontem já tinha deixado o Harami, hoje aciona e deixa o engolfo de alta. Então, veja, nós temos um sinal de um fortalecimento no dólar. Então, olha como é que hoje foi um dia curioso, né? O índice emergente, também alta, firme e forte. O petróleo, em alta de 0,52. Tá lá de novo testando 54,60. O ouro, em também alta, 0,38. Veio ali na região de topo anterior, a região da média tá segurando por ali. Vamos ver se vai fazer essa flâmula de baixa aqui, né? Essa banderola de baixa, ou se segura por ali. Europa em alta, Xangai em alta, Ásia em alta e o Bitcoin em alta. Inclusive, bateu 40 mil dólares. Um aluno me pediu pra me fazer uma análise longa de Bitcoin. Tem algum alvo do Bitcoin? Vamos dar uma olhada no gráfico mensal. O Bitcoin, pessoal, ele acionou um monstro giga power pivô quando ele rompeu esse topo de 19.652 dólares. Então, fazendo uma análise bem, bem crua aqui do negócio, a gente pega ali desde 2015, outubro de 2015, quando ele começou aquela puxada, né? E nós puxarmos até aqui na cabeça do pivô em 19.666, o mercado veio, brigou, brigou, não renovou fundo, tá vendo? Não renovou fundo, veio e brigou, ficou aqui entre 2007 e 2020 lateral, aí estourou, pau. Rompeu 19.666. Primeiro alvo era o 31.664, bateu. Segundo alvo, 39.097, bateu. O próximo alvo tá em 51 mil dólares, é isso, tá? Então, o próximo alvo do Bitcoin, 51 mil dólares, beleza? E aí, Luciano, você é comprador de Bitcoin agora? Não existe comprar Bitcoin agora, pessoal. Pô, Luciano, mas você acabou de falar que tem 51 mil dólares, tá? Mas e a relação risco-retorno? O que você vai fazer? Porque o stop técnico agora, você tá aqui, ó, fundo anterior, 27 mil dólares. Você aguenta 12 mil dólares de stop? É salgado, né? É salgado. Então, aí vai da relação risco-retorno de cada um. Pra mim, quem tá dentro, parabéns. A última compra boa que deu foi nesse cara aqui, no rompimento desse candle anterior, nos 33.565 que tá indo, tá? O stop era aqui embaixo mesmo e boa. Então, pra quem tá dentro, meus parabéns, belíssima operação. Quem tá fora, amigo, é aguentar aí e boa. Mas realmente não tem nenhuma compra agora no ativo, beleza? Legal. Então, vamos falar do nosso Ibovespa? Ibovespa hoje fortíssimo, em alta de 2,76%. Olha o que eu falei aqui, ó. Bova, DI, Ibov, Dólar, Índice, todo mundo em alta. Todo mundo forte pra cima. E chama atenção que a maioria dos setores estão em baixa, né? Isso é o que chama mais atenção ainda. Pra te falar, quem foi que puxou a bolsa hoje? Siderúrgica, financeiro e celulosa. Basicamente, materiais básicos, né? Tanto é que se você puxa o IMET aqui, ó. Olha como é que tá isso, cara. Imparável, entendeu? Imparável. Desde que rompeu o topo anterior, ali o bicho tá imparável. Tanto que se nós marcarmos aqui um pivôzão, vindo desde lá de 2016, fazendo o topo aqui, fez a correção, né? Vamos fazer um ajuste fino aqui. Vamos lá. Tá lá. Fez topo, corrigiu e foi. Cara, bateu o primeiro alvo agora. Tem mais alvo pra cima. Tá? Tem mais alvo. E se a gente considera sempre o topo, a região de resistência mais forte, ó, tá chegando no segundo alvo. Então, cara, o IMET tá olhando pra cima e tá puxando a bolsa. O IMET, desde a mínima, já são 224% em 10 meses. É impressionante. É. É impressionante. Tá? Então, maravilha. Falando então do Ibovespa, o Ibovespa rompe o topo anterior e, cara, lembra que eu falei ontem que tava sendo só uma correção? E foi. Acionou o topo anterior, pra cima tem 123,500, 125,090 e 127,668. E, bueno, bolão 11, 3,33, metade de uma besta, né? Nós temos aqui, no gráfico de 60 minutos, também acionou esse pivô, avaliando 118,92, depois lá no 120, com 47. Deixa eu mudar aqui pra outra visão. Vamos lá. Aí nós temos o IFNC, em alta de 3,43%. Putz, tem alguém me ligando no WhatsApp. Peraí, pessoal, me dá só um segundo. Bom, vamos lá. É que eu tenho outros negócios fora da bolsa, aí quando alguém me liga, tem que resolver, né? Bom, IFNC, pessoal. IFNC foi lá testar o topo anterior, acionou esse PC de compra aqui e veio. Estopou quem vendeu no 9,1. No gráfico de 60 minutos, simetria em V aqui, bateu o alvo. Sentiu por aqui, mas, por enquanto, uma sentida bem contida. Vamos ver amanhã como é que o mercado se comporta por aí. Dólar futuro em alta de 1,86. Já era esperado, né, pessoal? Acionou o pivô, tá lá. Primeiro alvo, 5,412. Segundo, 5,479. E tá indo. O índice futuro, em alta de 3,47. Bateu o alvo de 121, 122 mil, né? E pra cima, vamos ver quais são os próximos alvos. Deixa eu ajustar ele aqui. Vem pra cá. Opa. Tá aqui, vem pra cá. E esse vem pra cá. Tá ali, ó. Então, pra cima aqui, nós temos alvo em 123,700, 125,355, 128 mil. Tá? Que casa com aquele alvo lá do Ibovespa. Beleza? E a taxa de juros, pessoal? Subindo de ponta a ponta. Olha, ó essa taxa, meu. A 23, subindo 4,41%. Rompeu o tom para o anterior. A gente tem aqui um sinal de mais alta no ativo, né? Temos um sinal aqui de mais alta. Então, a taxa de juros, ela aponta pra cima em 478, 494. E é isso. Tá apontando pra cima, tá? Boi gordo, em alta de 0,85, tá indo. 282 é o alvo. O milho, tá brigando por ali, na média de 9 e tal. Pra mim, já deu saída técnica. E o ouro, em alta de 1%. Tá ali na região de fibra, natural que fosse ter resistência aqui. A gente já tinha comentado isso desde aqui de baixo, né? Falando aí das blue chips, que são quem de fato estão puxando o mercado. Ambev, fechou no 0x0 hoje. Não conseguiu romper o topo anterior. Então, nada pra fazer. B3, alta de 3%. Acionou um PC de compra, romper a máxima de ontem. E boa, pra cima tem o 62,65, rompendo o 65,65. Banco do Brasil. Banco do Brasil estopou o 9,1 de venda. E tá indo. Agora o 3979 é o próximo alvo pra ser rompido. Rompendo ali tem mais espaço. Bradesco rompeu. Na verdade, testou o topo anterior. Não rompeu ainda não, tá? Obrigado, né? Lógica, ajeitaram o gráfico. Rompendo esse topo anterior aí, tem alvo nos 29,13. Intermédica. Perdeu tudo. Perdeu suporte. Perdeu tudo. Perdeu LTA. E é o seguinte, a Intermédica, até que se prove o contrário, tá brigando aqui no fundo anterior. Beleza? Aqui na região dos 66,80, tá bom? Legal. Aí nós temos Itaúsa em alta de 3,84. Acionou o pivô, alvo 12,37, 12,64, 13,03. Itaú, muito responsável pela alta. Hoje, Itaú e Vale devem ter sido responsáveis por uns 1,5, 60% da alta do índice. Realmente foi muito forte. O Itaú rompeu o topo anterior. Tem o 3,384 ali já no testa. O JBS, de novo, brigando na resistência, mas não conseguiu romper. Lojas Renner deu um sinal de fundo, largou um rarami para amanhã. Para quem é mais ousado, amanhã, caso rompa a máxima de hoje, dá um sinal de entrada interessante. Só tem que ter cuidado com o stop, pessoal, porque nesse tipo de situação é uma compra por suporte. Então você vai pegar esse trade aqui. Fundo, topo, se romper alvo no 43, lá no 44, e o stop fica na extremidade oposta. É um trade 1 para 1, 1,5 para 1, no máximo. Magazine Luiza, está vindo para o suporte, 22,70, e não demonstra nenhuma reação. Aqui é o seguinte, Magazine Luiza, ela, dos 2,1, ou ela vai romper esse fundo anterior e já vem bater aqui no suporte, ou ela vai largar aqui um fundo duplo rompendo esse eixo de 23,63. Então muita atenção no pregão de amanhã. Essas duas regiões aqui são bem importantes. Ou rompimento, ou abaixo, ou acima, beleza? Petrobras, pessoal, em alta de 3%. Deixou um sinal ontem, mas hoje ignorou total e veio bater nos 31,24. E está indo, é aquilo. Quem está no trade, parabéns, stop abaixo da mínima do dianteiro e toca o buy. Suzano, check. Está lá, check. Alvo batido, 6,258. Lindo, cara, lindo. Essa foi bonita para caramba. Check no alvo. Klabin também, tá? KLBN11, ó. Está lá, alvo batido, beleza? Vale. Vale é impressionante, né, cara? 7% de alta e está vindo. 103, se não parar o ativo, e eu acho que vai, entre 7,1. Porque é o seguinte, ela deu o pivô, ela veio reto. Então, vocês sabem que a probabilidade de chegar aqui é muito pequena. Então, eu acredito que vai ter algum arrefecimento por aqui. O IFR do ativo está simplesmente em 90,2. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2018 que o ativo, o IFR veio parar aqui nos 80. Ó, no pico do negócio, ele estava em 84,52. Agora está maior. Se você olha ainda mais atrás, é a primeira vez na história que a Vale fica com o IFR 90. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que no dia que ela começar a cair, ninguém segura. Vai ser paulada, cara. Mas, enquanto isso, vai levando o stop aí na mínima do dia anterior e toca o bairro. O ativo quer subir, deixa eu subir. WEG, check 2. Alvo batido, linda a operação. Vamos lá falar dos seus pedidos da galera do Telegram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aproveito para convidar você para participar do grupo do Telegram. Nós participamos aqui no Telegram. Eu faço análise o dia todo, tá? Passo o dia inteiro fazendo análise com a galera, sempre ao vivo. É sempre um conteúdo muito bacana, de bastante relevância. O pessoal pede no grupo aberto, eu venho, faço aqui. Então, é um conteúdo sempre muito especial e feito com bastante carinho para vocês. Além da planilha do grupo fechado, além das aulas mensais, além do portal do aluno. Ou seja, um pacote completo aí que você tem disponível aqui no grupo fechado. Então, se você deseja participar, é só entrar em contato com o número aqui na sua tela. Isso está aqui na descrição do vídeo. Te convido também para entrar no grupo fechado. Está aqui na descrição do vídeo também. E boa, é só entrar aí e está tudo certo, beleza? Maravilha. Pessoal, então vamos lá. Vamos fazer os pedidos aqui da galera. Cadê, 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 cadê? Está aqui. O José Mário pediu o GMDI. Já falamos, né? Intermédica, já falamos. Já. Vale, já falamos. Pedido o Rafael. Via Varejo. Via Varejo. Está vindo para o fundo de 14,70. O problema é perder ali. Porque é o seguinte, no semanal, Via Varejo está em tendência de baixo. Está em tendência de baixo. Então, se perder esse fundo ali, 13 reais é o que chamo, beleza? Então, é isso aí. Cogna. Cogna. Mais um dia de frustração aí para os comprados. Abrindo forte gap. Notícia lá da compra de ativos. E aí o mercado porrada para baixo. Do jeito que subiu, desceu. E continua com o viés baixista no ativo, tá bom? Itaúsa, já falamos. Pomo 4. Opa, peraí. Tem faltando ali. Pedido o Rafael. JBS. Já falamos. E Lame 4. Lame 4 está vindo tocar o fundo anterior. Mesmo em caso da Magazine Luiza. Ou vai deixar um fundo duplo. Ou rompe de vez o suporte ali. Eu particularmente acho que vai tentar deixar um fundo duplo por ali. Mas vamos aguardar para ver. Pedido o Marcelo. Lojas Renas. Já falamos. Sula 11. Sula 11. Está lá. Bateu o alvo de baixo. Por ali deixou um sinal. É a mesma coisa da Lojas Renas. Bateu um sinal aqui. Região de topo anterior. Coisa e tal. O que você faz? Quem é mais arriscado? Quem gosta de um risco maior? Compra aqui no 41,50. Com o estoque na extremidade oposta. E alvo lá no 42,76. 43,50. Lembrando sempre de gerenciar o risco conforme o teu gerenciamento. Beleza? E RBR 3. E RBR 3. E RBR chegou a andar, andar, mas no final não fez nada. E ficar de olho ali nesse 7,67 que se for perdido o negócio complica para o ativo. Esses pedidos aí foram da Velma. Agora os pedidos do Iago. A NIM 3. A NIMA. A NIMA fecha abaixo do suporte. Agora eu entendo que o ativo tem espaço para escorregar mais forte. Veja que ele não perdi essa região aqui há muito tempo. Então eu entendo que a NIMA agora tem alvo reto ali nos 34,10. Beleza? Legal. Cogna. Já falamos. Itaúsa. Pomo 4. Marco Polo. Marco Polo está bem travada. Ela não conseguiu decidir ainda o que ela vai fazer nessa região de 2,80, 2,90. Então por enquanto nada para fazer mesmo. CVC B3. CVC estava bem decisa. Se decidiu ali no final do pregão. Acionou um pivô de baixa. Agora falta confirmar esse pivô. Qual vai ser a confirmação? Rompendo a mínima deste cara aqui. Rompendo esse R$19,50 o ativo ele começa a olhar para baixo retinho lá nos R$18,69. Beleza? Sanepar Unity. Estou de olho nesse ativo. Eita. Eita. Rompeu o fundo anterior. Caraca meu. Impressionante. Rompeu o fundo anterior. Já no fechamento. Bateram mais no ativo. 17% de queda. Em poucos dias aí. Rapaz. Amanhã esse ativo tem que reagir cara. Amanhã ele precisa reagir. Que é o seguinte. Se ele não reagir. Ele mira aqui. Cadê? 20 com 74. Situação delicadíssima pro ativo. Delicadíssima. Situação bem tensa pro ativo. A BEV. Já falamos. GRND3. Grandene. Grandene vindo. Bateu o alvo de fibular do jeito que bateu. Veio descendo como se não houvesse amanhã. Perdeu a LTA inclusive. E fez um pivô de baixa. Pessoal. Topo. Fundo. Rompeu. Alvo aqui no 767 fundo anterior. Tá bom? CL3. CL3. Bateu no 367. Que era o alvo da venda. Quem pegou parabéns. Eu não quis pegar por conta da relação risco retorno. Tá deixando ali um... Eu não vou chamar isso de IPC porque o mercado tá flat. Tá pessoal? O mercado tá bem flat. Mas é um sinal interessante ali parar no 367. Beleza? JHSF3. Tá indo. Bateu na média móvel de 200 períodos. Que era o alvo. 7 reais. Agora é o seguinte. Aí é uma região bastante interessante pra se segurar. Lembrando que o ativo ele vem de uma queda aí bastante substancial de 19% em poucos dias. Poucas semanas, né? Então aqui é uma região bastante interessante pra se segurar. Caso não faça 6,69 já é o próximo alvo. Beleza? Legal. Pedido do Marcelo. Petrobras. Já falamos. GGBR4. GGBR4 tá lá. Check 3. 29. 4. 2. Agora é aquilo. Bateu no alvo. Polucianos continua subindo. Aí seria aquela coisa do 423. Isso aqui. Putz. Tá lá em 35 reais. Vai levando o stop na mínima do dia. Na hora que o stopar, stopou e boa. WEG já falamos. Via Varejo já falamos. B3 já falamos. Elbor. Elbor. Acionou o pivô de baixo. Confirmou o alvo 10,16, 9,59. Tá bom? CVC Itaúsa já falamos. Pedido do Newton. BB Seguridade. Bateu o fundo anterior que era o alvo da venda. Voltou firme. Bateu na média móvel de 200. É aquilo. O ativo por enquanto tá fazendo o repique. Mas ele cumpriu o primeiro alvo que era realmente ali na região do 28,20. Então o ativo tomar gosto por ali já foi bacana. Enalta, apesar da alta pujante da Petrobras, questão do petróleo e tal, Enalta tá bem mortinha por ali. E ficar de olho aqui nos 60 minutos que é o seguinte. Nós temos um topo, nós temos um fundo. Então se perder esse fundo anterior aqui, nós fazemos um pivô de baixa, tá? Com o alvo lá nos 11,64. Pessoal, lembrando, no grupo fechado não tem só análise gráfica, tá? Análise fundamentalista. Hoje um amigo pediu uma análise comparando Enalta com Priu. Foi muito legal. Mandei lá esclarecendo quais eram os pontos, por que uma tinha vantagem sobre a outra. Galera também pede fundo imobiliário, analisa. Galera fala sobre carteira previdenciária, eu analiso também. Opções, commodities, mercado internacional. Então realmente é um package full, tá? Então se você quer experimentar, entra lá, sem compromisso. Faz um mês lá no grupo fechado. Se você não gostar, você não renova. Não tem renovação, não tem fidelidade nem nada do tipo. Você faz um mês, fica. Se quiser, sai. E tá tudo certo, tá? Mas eu tenho certeza que você vai sim gostar do grupo. Se dá o direito. Testa lá por um mês. Se você não gostar, aí você sai. Tudo certo, beleza? Enalta, já falamos. Entra Energias Brasil, na verdade. Acionou o pivô de baixo. Feio. Acionou o pivô de baixo. Acionou o topo duplo, na real, aqui, né? E tá lá. Pra baixo, óbvio nos 18, 22, 17, 82. Você vê que, no geral, a maioria tem queda, cara. A maioria dos ativos estão olhando pra baixo. Mas as blue chips realmente estão fazendo um dever de casa espetacular. Impressionante. A pedido do Lucas, BRFS3. BRFS3. Acionou aquele pivô ali no gráfico de 60, bateu o primeiro alvo. No diário, continua de lado. Nada pra fazer por enquanto, tá? Sabesp, SBSP3. No gráfico de 60, nada. O ativo continua de lado. É importante ele não perder o fundo anterior, senão ele dá cara de bandeira de baixo. Nossa senhora. NGRD3, NeoGrid. Tá indo, né? Acionou o 9.3 aqui, ó. E tá indo. O primeiro alvo é justamente o 204. E tá indo. Simples assim. Sem dor de cabeça, tá? O que mais? Via Varejo já falando. DRBR já falando. A pedido do Evandro, Bebas. Banco do Brasil já falamos. Vale, GGBR. Usem 5, Usem Minas. Usem Minas. Bateu o alvo, 16,02. Rompeu. Mesma coisa da GGBR. Vai levando o stop na mínima do dia anterior. E toca o baile. Na hora que stopar, stopou. BRML3. Check. Alvo batido. 9,07. Lindo, cara. Espetacular. É uma região interessante pra se segurar. Tá vendo ali nos 60 minutos? Muito parecido com a Lojas Americanas e a Magazine Luiza. Exatamente a mesma coisa. Se romper aí, vira 8,64. Se romper abaixo, né? Agora, segurar por aí e subir reto, dá cara de fundo dupla. Então, fica de olho aí quem tá olhando o ativo, tá? Redor. O ativo vem em queda desde o IPO, cara. Que sinistro, né? E é o seguinte. O ativo, inclusive, fez pivô de baixa, né? Tá lá, ó. Bateu o primeiro alvo, tá vindo pro segundo nos 60. E tem alvo lá nos 56. Aí o cara compra no IPO, ele tá desesperado. Principalmente que ele não comprou com lockup, né? Então, é complicado. WEG, já falamos. Pedido da Cláudio, USM, IRBR, Itaú, Zambéb, já falamos. Pedido do amigo, show 3. Será que tem liquidez? Será que tem liquidez? Tem. Segurou na LTA, mostrou respiro. Agora tem que romper ali a região dos 3,97 pra realmente conseguir liberar um movimento de alta legal. Vul Cabrais. Vul Cabrais tá numa região de suporte. Nada pra fazer ainda. O ativo não demonstra o que quer fazer. Fer3. Sem liquidez. Passa. Nelgrid. Já falamos, IRB já falamos. CMYG4. CMYG4, de novo, o teste do topo anterior. CMYG foi triste, né? Porque ela acionou o engolfo, foi lá, estopou, e agora faz um papelão desse aí. Que tristeza. Por enquanto, nada pra fazer no ativo. BMGB4. Tá vindo, né? O ativo tentou uma reação hoje, mas não foi. Pra você ver, né? Não é o setor bancário que tá em alta. São blue chips. É diferente. Você pega aí um BMG, ele subiu junto com o EFMC. Mas olha agora. São quatro seções aí de baixo. Entendeu? E pra baixo continua mirando no 5,65 e 5,46. Tá bom? É cor 3, é cor rodovia. Segurou bonito no suporte, hein, cara? Segurou bonito e deixou um martelo. Deixou um martelo numa região de suporte. Aqui, no mesmo caso, lá da loja das RENE e da Sul América. Se rompeu 2,62, pra quem curte um risco maior. 13,05, 13,32, stop na extremidade oposta e toca o barco. E Sanepar preferencial. Se não tiver liquidez, tem liquidez. Cara, tá no suporte, né? Segurou ali nas unhas de dentes. E é importante parar por aí. Porque se ela não parar por aí, ela começa... Esse ativo me interessa, tá? Ele me interessa mesmo. Só que se ele não parar por aqui, cara, 4,10 é o que tá chamando. Então, realmente, o ativo tá feio na fita. Tá feio na fita. A Cris pediu o KLBN, já falamos. Detex. Detex. Segurou no meio 8. Lembra o que eu falei? Que se tivesse que segurar, era ele. Segurou. Bonito. Deixou o 9.1 armado pra amanhã. Coisa linda. O Felipe pediu. Itaú, Klabin, Detex, já falamos. Vale-CSNA, GGBR, já falamos. Então, azul 4. Azul 4, dólar pra cima, aéreas pra baixo, né? Segue o baile, 34,50, continua sendo o alvo. Prio 3. Tá ali numa região de topo. Continua 171,55 a divisa. O Nelson pediu o PET-CSNA, já falamos. Bradespar. É a mesma coisa da Vale, da GGBR e CSNA. Vai deixando o stop na mínima do dia e toca o barco. O IBR 3. O IBR, alvo foi respeitado, né? Que é o 258. E agora, acredito que o ativo... Se ele perder esse fundo anterior aqui no gráfico de 60, ele faz um pivô de baixa, né? Então, ele começa a abrir espaço pra uma correção. E é isso, pessoal. É uma correção. O ativo, ele subiu forte no gráfico de 60, no gráfico de área, né? Então, tava numa região de resistência. Lembra que eu falei que o 2,50 ia ser difícil? Então, normal. Sem dor de cabeça. Banco do Brasil, B3, já falamos. Local Web. Local Web bateu no alvo. O que que eu falei? Alvo é alvo, rapaz. Mas respeita a Fibonacci. São Leonardo não aceita desaforo. E a R3 tá de ladinho. Nada pra fazer por ali, tá? IMC. IMC tá vindo. 367 continua com o alvo pra baixo. E boa. Maravilha. Pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha aí com seus amigos nas suas redes sociais. Telegram, WhatsApp da vida. Convida a galera pra participar do grupo. E vamos que vamos, beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu!